Olá, meninos e meninas das turmas do quinto ano de Feira de Santana. Olhem só, estamos aqui para começarmos mais um dia de videoaulas, mais um dia aí, ó, mais um momento de aprendizado importante que a PRO deseja que vocês estejam aí, ó, ligadinhos, não é? Estejam atentos a tudo que a PRO vai falar, que a PRO vai mostrar, que nós vamos pensar e aprender nesta videoaula. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Vamos lá? Olha só, continuando aí, ó, com educação para a vida, onde a gente tem aprendido, não é? No decorrer aí dos dias, das videoaulas anteriores, conceitos importantes para a construção do nosso projeto de vida, se percebendo enquanto sujeito, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, aprendendo coisas aí sobre nós mesmos e também sobre a importância dos relacionamentos, visto que a gente não está sozinho no mundo, que a gente precisa aí se conectar com outras pessoas. E essas relações aí nos constroem, né? Nos fazem e são importantes para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. A gente já observou diversos sentimentos e emoções que vão contornar e vão nos ajudar a estabelecer melhores relações com os outros. E agora a gente está observando também que a relação, ela acontece com o meio ambiente. E nós temos aprendido aí também sobre conceitos, sobre explicações que nos orientam a forma, né? De viver melhor com a natureza. percebendo aí toda a necessidade que nós temos dos elementos que a natureza nos oferece. E de que forma essa convivência, ela pode ser harmoniosa. Ela pode ser uma convivência de respeito. Para dar continuidade às nossas temáticas, estudando sobre o ambiente, a protais agora o título dessa videoaula, que é Consumo Consciente de Água. E aí, observando toda a nossa necessidade em relação aos elementos e aos diversos materiais que a natureza nos oferece, a gente vem agora observar esse elemento, não é? Que é dito como tão abundante em nosso planeta, que existe uma quantidade muito grande e que nós temos aí uma dependência também extensa, né? Também grande. A gente precisa da água para realizar diversas atividades em nosso cotidiano. Mas a gente não pode esquecer que a água, ela é imprescindível na nossa sobrevivência. Diversas funções do nosso corpo só acontecem, só são aí estabelecidas porque existe água. Então, sem a existência da água, não haveria a existência da vida. A vida humana e a vida também de todos os outros seres vivos. Porque os outros animais precisam de água, as plantas precisam de água, não é? Então, a gente observa como esse elemento, ele é realmente fonte de vida. Mas como é que será que está o consumo desse elemento tão importante no nosso planeta? Se existe muito, será que ainda tem muito ou terá muito no futuro? Como é que está a relação do ser humano com o ambiente quando se fala aí do consumo de água? Vamos ver. Para iniciar para trás essa imagem, a gente observa aí, não é? Que o consumo de água, a apropriação, né? Nossa, dos seres humanos, principalmente em relação à água que existe no planeta, através das diversas utilizações que são dadas a esse elemento, a esse componente natural, está aí nas nossas mãos. As decisões do que fazemos com a água e também do que podemos fazer para conservar esse bem tão precioso, depende da gente. E como a prova vem falando aí, não é? Inclusive, quando a gente estudou aí sobre sustentabilidade, a gente pode observar que entre as ações para a conservação, para a preservação da água, podem ter ações relacionadas a grandes extensões, e aí a gente já percebe as indústrias, né? O poder público, os governantes, mas também existem ações em prol da conservação da água que depende da gente, do que a gente faz em nossa casa, do que a gente faz ali com uma simples torneira, ou com uma água que a gente bebe, ou com uma água que a gente utiliza ali na limpeza da nossa casa. Então, ó, está realmente nas mãos de nós, seres humanos, cuidar da água do nosso planeta. E aí, para pensar, a Pro traz aí o conceito, né? Traz aí os questionamentos relacionados a essa aula. Vocês sabem o que é consumo consciente? Porque a gente vem falando aí de consumo consciente da água. Mas o que seria aí consumir de forma consciente? A gente já estudou que consumismo está relacionado ao possuir, ao comprar, ao obter produtos sem demarcação, não é? Sem estabelecer ali um critério, uma real utilidade, sem estabelecer um limite. Quando a gente fala em consumo consciente, a gente já está observando aí algo que é contrário ao consumismo. É utilizar, não é? Os recursos, os bens, mas de forma a pensar nos resultados que nós vamos ter com essa utilização. E aí, por que o consumo consciente, ele é importante? Ele é importante porque vai nos ajudar na nossa relação com todos os elementos que nós precisamos, que são oferecidos pela natureza. De que forma o consumo consciente de água interfere em nossa vida? Pensando aí na importância da água e no quanto nós dependemos desse elemento para sobreviver, consumi-lo de forma consciente é algo aí necessário para a nossa própria sobrevivência. E aí, a protais agora, as definições para consumo e também para a palavra consciente, para a gente entender de que forma essas duas palavras se associam e se tornam aí uma ação, uma atividade necessária para nós em nosso dia a dia. Então, a palavra consumo significa o que se utiliza, aquilo que é gasto, dispêndio, consumo de energia, uso que se faz de bens e serviços produzidos. Quando se pensa em consciente, a gente tem a seguinte definição, que tem a consciência de que possui a noção ou conhecimento sobre uma coisa, está consciente de suas responsabilidades, cujos sentidos funcionam perfeitamente, esteve em coma, mas agora está consciente. Então, consumo significa a utilização e consciente significa observar, ter conhecimento sobre o que se está utilizando e quais são as consequências dessa utilização. Então, a gente já observa aí a definição quando se junta esses dois conceitos para consumo consciente. E no caso aí, consumo consciente da água se traduz aí, se explica em utilizarmos a água de forma a sabermos fazer essa utilização, pensando na nossa responsabilidade e também nas consequências desse uso. E aí, a Pró traz uma pergunta para a gente pensar um pouquinho. Você já parou para pensar como a água é importante? Você já se imaginou vivendo sem água? Isto seria realmente impossível. Como a Pró falou, a água é um elemento que nos ajuda em várias atividades e necessidades do nosso dia a dia. A gente usa a água para tomar banho, para lavar os pratos, para limpar a casa. Então, ela pode ser utilizada em atividades de higiene pessoal, também de higiene do ambiente. Mas a água está presente também na produção de diversos produtos lá nas indústrias. Ela está sendo utilizada também como alimento, porque a água nós também ingerimos. A água, inclusive, está presente no nosso corpo, na formação dos tecidos, das células, dos nossos órgãos, interferindo no funcionamento do nosso corpo. Então, a gente observa a água como um elemento muito, muito importante. Praticar o consumo consciente de água não significa deixar de usar o recurso, mas sim repensar as suas formas de uso da água. Então, quando a gente fala em consumo consciente da água, não é parar a sua utilização, mas é repensar os nossos hábitos em relação à utilização desse recurso. Pensando nas consequências e usando com responsabilidade. E aí, observando o consumo consciente da água e aí também da energia, já que a geração de energia parte também da água, a gente vai assistir esse vídeo aqui bem interessante. Então, prestem aí bastante atenção de olho no vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos falar de coisas importantes do nosso dia a dia. E uma dessas coisas que nós vamos tratar aqui é a importância da água para a vida e clima do planeta. E claro, antes de tudo, é sempre bom lembrar que sem água não haveria vida em nosso planeta. Ou seja, ela é de extrema importância. Ou seja, a água, ela é composta por oxigênio e hidrogênio. Ou seja, é o que nós chamamos de H2O. Então, se aqui nós tivermos a Terra, e eu colocar aqui as partes secas, nós podemos ver que a Terra tem cerca de 70% de água e que são encontradas nos oceanos, nos lagos, nas chuvas, nos solos, entre outros lugares. Além disso, a água também é encontrada na constituição do nosso corpo e de outros seres vivos. Para você ter uma ideia, o corpo humano e os seres vivos têm cerca de 70% de água em seus corpos. E um bom exemplo disso é que essa substância está presente em líquidos orgânicos, como o sangue, por exemplo. E sem água, o nosso organismo só funciona por alguns dias. E para você ter a ideia da importância da água no nosso corpo, se nós perdermos cerca de 10%, nós podemos ter danos graves. E se perdermos 20% do líquido vital, isso pode até causar morte. E como o corpo humano perde água através dos rins, com parte das fezes e através da respiração e da transpiração, Isso quer dizer que, se nós bebermos pouca água, nós teremos grandes riscos de cálculos na bexiga e nos rins. Ou seja, quanto menos água você bebe, mais riscos você tem. O ideal é você consumir cerca de 2 litros de água por dia. E se nós formos para o lado aqui, nós também vamos ver que a água é importante para a agricultura. Isso porque ela ajuda na irrigação dos campos. Isso porque, para suprir as necessidades de alimentos, o homem cultiva cereais e cria gados. Aonde é preciso água para irrigar os campos de pasto, saciar a sede dos animais e fazer com que os alimentos cresçam. Portanto, sem água, não existiriam alimentos para a população mundial. A água também é importante para o funcionamento do ecossistema. Isso porque as funções vitais apenas se realizam na presença de água, que elimina substâncias do organismo e regula a temperatura do corpo através de transpiração. Já no caso das plantas, água é necessária para que elas possam fabricar o seu alimento através do processo de fotossíntese. E, claro, a água também é importante no clima. Isso porque ela age na formação de chuvas e também na umidade do ar. Isso porque a evaporação da água doce das principais fontes hídricas, que são rios, lagos, represas e açudes, são importantes para a formação de chuvas e umidade do ar. Bem, deixa eu chegar para o lado aqui. E, apesar de toda essa água aqui no nosso planeta, nem toda ela é potável. Ou seja, água potável é a água que nós podemos consumir. Ou seja, ela reúne características que a colocam na posição de consumo para o ser humano. Portanto, a água potável deve estar livre de qualquer tipo de contaminação. E, para você ter uma noção da quantidade de água que se pode consumir no planeta, cerca de 97,2% dessa água aqui é água salgada e aproximadamente 2,8% é água doce. Isso porque a maior parte de água no planeta está nas calotas polares e geleira de montanhas. E a água potável pode ter uma fonte natural ou, então, obtida através de um processo de tratamento físico ou químico que é realizado nas ETAs, que são as estações de tratamento de águas. Mas, enfim, o que eu quero deixar claro é que a água é bastante importante no nosso dia a dia. E, por isso, é preciso saber usar a água de forma consciente. Mas eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Pronto! Observaram aí como a água está presente, né? Inclusive no nosso corpo. E também como a água é utilizada em diversas atividades cotidianas, atividades necessárias à sobrevivência humana. A água é utilizada na agricultura, na indústria. A água é utilizada até na produção de energia, né? E na transformação dessas energias aí em energia elétrica, que é algo aí que a gente utiliza no nosso dia a dia com muita constância. O que a gente pode observar, né? E aprender em relação ao uso consciente da água? Que esse recurso tão importante precisa ser cuidado. E aí a água, a gente observa que ela é fundamental para o funcionamento da vida. Ela participa das reações químicas do nosso corpo, dos ciclos biológicos da natureza e é essencial na manutenção dos ecossistemas. A água, inclusive, é necessária para a sobrevivência de não só nós, seres humanos, mas também outros seres vivos. Muitas pessoas, elas não dão importância para o consumo consciente da água, porque acham que ela é um recurso inesgotável, podendo ser utilizada à vontade. O próprio ciclo da água, né? Onde a gente observa a formação das chuvas, onde a água vai mudando o seu estado físico, né? E volta aí depois da evaporação em forma líquida novamente, né? Para os rios, para os lagos, para os mares. Podem fazer a gente pensar que esse ciclo que é infinito, não é? Faz com que esse bem seja um bem aí que não acabe. Mas a gente precisa observar que nem toda a água é própria para o consumo. E se a gente não cuidar, se a gente não zelar, se a gente não fizer um consumo consciente desse elemento, ele pode sim faltar, não é? Diminuir e aí prejudicar nossa sobrevivência. Essa impressão, não é? De que existe essa quantidade tão grande aí de água, se dá porque vemos água por todos os lagos. Seja na chuva, nos rios, nos lagos, nos mares, nas represas, nas piscinas. É um elemento realmente abundante e muito presente em nosso dia a dia. E quando a gente observa a própria imagem, né? Do planeta, a gente observa essa abundância sendo repassada, né? Sendo demonstrada e realmente a impressão é de que é um elemento que nunca vai acabar. É interessante até a gente observar, não é? Como em muitas comparações, o planeta Terra, que é o planeta da gente, é chamado de planeta água. Isso porque quando a gente observa a imagem, e a gente está vendo agora aí uma imagem, né? tirada do espaço, a gente percebe que superficialmente, essa água aí, ela domina muito mais do que a Terra. Então a gente vê mais água do que Terra. Mas a gente precisa observar que esse olhar está visualizando a parte superficial, ou seja, o que está por fora. Então na camada externa aí que envolve o nosso planeta, a gente consegue realmente ver uma quantidade maior de água do que Terra. Mas a gente precisa observar que por baixo da água, não é qual é o elemento que aparece? A Terra. E a Terra não é oca, não é? Ela tem todos os elementos constituintes da Terra também por dentro do nosso planeta. Então observar a imagem, né? Chamar o planeta de planeta água. E pensar que esse elemento é infindável, é algo aí que precisa ser repensado. E aí por isso, para trás, essa imagem, não é? Uma imagem aí que nos mostra a proporção verdadeira em relação à quantidade de Terra, né? Compondo o nosso planeta e a quantidade de água. Essa imagem aí, ó, é uma imagem que foi elaborada pelo Serviço de Vigilância Geológica dos Estados Unidos. E a gente observa aí que essa imagem tenta mostrar para a gente a proporção correta de água em relação à quantidade de Terra e à quantidade de água. Principalmente a quantidade de água própria para a gente consumir. Então observem só, na proporção de Terra para a água, a gente observa aqui, em relação à quantidade de Terra do nosso planeta é essa? E comparando essa quantidade de Terra com a quantidade de água, a quantidade de água é essa bolha aqui, ó, azul. Isso correspondendo à quantidade de água total, certo? A quantidade total de água, proporcional aí à quantidade de Terra. Então vendo aqui essa bola menorzinha? Essa aqui é a proporção de água doce. Isso. Então a gente já percebe aí uma diferença muito grande. Olha só, quantidade de Terra, quantidade total de água, quantidade de água doce. E aqui, eu não sei se vocês vão conseguir reparar, mas se chegar bem pertinho da tela, vocês vão perceber uma bolinha menor ainda, uma bolinha aí quase, não é, minúscula, imperceptível de longe. Essa bolinha aqui, ó, representa a proporção de água que pode ser consumida. Então a gente percebe que é um bem realmente, um elemento realmente, não é, que existe em abundância, mas a gente não pode imaginar que é algo sem fim e que tem nessa quantidade toda que às vezes a gente pode observar e pensar quando a gente imagina aí a Terra toda coberta de água. E aí o que a gente percebe? Que a maior parte dessa água é destinada à produção de alimentos e outra grande parcela para a indústria, restando uma pequena fração para o nosso consumo. A água é utilizada em diversas formas, como a Pró falou, e aí que chega na utilização, né, do uso doméstico, nas residências, né, é uma pequena quantidade comparada a toda a água que é utilizada. Além do desperdício de água que ocorre na produção de alimentos e nas indústrias, desperdiçamos enorme quantidade deste recurso durante as nossas atividades cotidianas. Então, uma torneira pingando pode parecer, não é, algo simples, algo insignificante, mas de torneira em torneira, de gota em gota, acaba sendo desperdiçado muita água por todo o planeta. E aí todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. E quando a gente pensa em economizar água, a gente está pensando na questão da renda, não é? De poupar o dinheiro, já que o abastecimento doméstico de água, aí ele é algo que a gente paga pelo nosso consumo, mas também pensando em economizar, em preservar um elemento da água como um todo. O uso inadequado, a poluição, a contaminação desse importante recurso natural poderão causar em breve graves problemas de abastecimento. Já causa graves problemas, não é? Muitas cidades passam aí por escassez de água, por problemas climáticos, por falta de chuva, até por enchentes, diante aí de tantos problemas naturais, que a natureza, que o ambiente vem sentindo, não é? E aí o recurso água, que é tão importante, pode faltar em diversos locais, por conta aí desse desequilíbrio natural. E aí a poluição, não é? A falta de cuidado, o grande acúmulo de lixo, contribuem aí para esse desequilíbrio e para a falta de água em muitos lugares. E aí a Pró trouxe um textinho para a gente fazer a leitura, tá bom? O dia em que faltou água. Vamos ler? Diana mora com seus pais e avós maternos. Um dia, observando a sua rua, a menina percebeu inúmeras atitudes dos seus vizinhos e da sua família, que mostravam desperdício de água. A sua vizinha Maria estava lavando o carro com uma mangueira, e enquanto ela não estava usando, a água derramava pela rua. Seu vizinho da esquerda, Carlos, estava lavando a calçada, utilizando a mangueira do quintal, desperdiçando uma grande quantidade de água, enquanto Carlos estregava sabão na calçada. Dentro de casa, Diana percebeu que seu pai demorava bastante no banho, e sua mãe deixava a torneira aberta enquanto passava sabão na louça da pia. Diana ficou pensativa com tudo aquilo, mas não comentou com sua família. Passado alguns dias, Diana escutou a sua avó reclamando do alto valor da conta de água. E sua mãe afirmou que todo o bairro estava sofrendo com a falta de água nas torneiras. Por isso, eles precisariam economizar. Diana não sabia exatamente o que poderia fazer para consumir menos água, mas se interessou em pesquisar e compartilhar as informações com seus vizinhos e familiares. Para tanto, buscou ajuda na escola, com as professoras e com seus colegas. Vamos ajudá-la? Se você estudasse com Diana, quais ações você pensaria para que ela, sua família e seus vizinhos economizassem mais água? A gente observa nesse texto aí, diversas atitudes que estão ligadas a um consumo de água sem ter consciência, não é? Então, o assunto do texto aborda justamente atividades do dia a dia que acabam consumindo uma grande quantidade de água. Você concorda aí com as atitudes demonstradas aí no texto? Está certo ou está errado? O que é que você pensa sobre isso? E o que você faz para consumir a água de forma consciente? Os hábitos listados aí no texto são hábitos que você presencia, que você vê no seu vizinho ou na sua casa? Vamos pensar, não é? E aí vem a pergunta. Como você pode economizar água? Então, vamos pensar aí em atitudes simples, não é? Do nosso dia a dia, dentro da nossa casa, mas que já estaremos aí fazendo a nossa parte para que o consumo consciente de água seja algo presente em nossa vida. Então, olhem só. Não tome banhos demorados, cinco minutos, costumam ser o tempo suficiente para termos uma boa higienização. Evite brincadeiras com água, não é? Troque-as por outras. Elas podem ser tão divertidas quanto as com água. A água aí tem várias utilidades, então evitar brincar é bem interessante. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Olhem só. Desligar também enquanto passa sabão, né? Lavando os pratos e em outras situações também. Como a Pró falou, até uma torneira pingando quando é consertada, ó, já vai ajudar. Não limpe a calçada com água. Caso seja necessário, utilize baldes e opte por água que já foi utilizada como a água da máquina de lavar. Olha só, a água ali já com sabão, né? Que foi usada para lavar a roupa. Também é uma forma de economizar, de conservar a água. E aí, olha só, pensando em todo esse consumo consciente de água, Pró termina com a frase Não desperdice água hoje para que não falte no futuro. Vamos observar aí que o consumo consciente de água começa na nossa própria casa com ações, com atividades bem simples de serem feitas. Então vamos cuidar da água hoje para que ela não falte, né? No futuro aí, para as gerações que estão vindo e para a gente também. A nossa aula termina aqui, mas a gente se encontra, tá certo? Tchau, tchau.